Crianças saem da piscina, vocês vão cair! Maninha, ele caiu! Eu tô bem, crianças, e vocês? Eita, filha! O que aconteceu, filha? Eu tô muito triste, papai! Por que você tá triste, filho? Fica assim, não, o que aconteceu? Conta pro papai! Pera, pera, olha só! Antes de começar a isso, a pessoa tem que deixar o like nesse vídeo! Papai, a gente tá ficando feliz! É verdade, gente! Vai deixando joinha nesse vídeo, comenta a hashtag Bebearanha aí nos comentários, né, gente? Eita, olha a motocicleta, motocicleta! Eu tô muito feliz! Tá me ficando triste? Por quê? Porque eu só tirei nota vermelha! Eu tô aí com uma cozinha! Parabéns, filha! Olha só! Você é contra o sistema! Oi, filho! Hoje nós vamos pegar a moto desses heróis e fazer manobras na montanha, só que a gente tem que acabar com o vilão, esse que tem aqui! Nossa, que legal! Nós vamos ter que roubar motos desses salafrares e depois fazer manobra na montanha! Cara, essa aventura vai ser muito divertida! Você não pode sair desse vídeo e ficar assistindo até o final, hein, galera? Você tá amarrado nesse vídeo porque você tem que ver até o final! Agora acaba com os vilões, papai! Mas, filho, tem alguns super-heróis aí no meio que a gente não pode acabar! Bom, eu acho que eu vou detonar esse tubarão! Toma, tubarão! Yeah! Depois do vídeo também! Eu vou ser場otinho! Yeah! Gente, enquanto eles estão derrubando os vilões Eu vou tentar subir nesse ilustre Uou, quase Papai, todos os vilões foram derrotados Com sucesso Que boa, filho, graças a Deus Espera aí, o gordo era vilão? Ele era ingrato É, ele era ingrato, papai Agora eu sou de ganhar a moto secreta deles Legal, onde será que a gente vai encontrar a moto secreta desses safados? Será que está aqui dentro desse balcão aqui? Vamos ver, papai Barracão, vocês... Não tem nada aqui, criança Uou, nossa Eram as motos escondidas Elas apareceram secretamente Olha, é uma XT600R 660R Sobe aí, maninha Sobe aí Tá bom, maninha Já que você me fez, chamou com você Não pode Que você caiu, mamãe Ai, ai, ai Papai capoteou Chama a polícia Chama a polícia Chama a polícia Uou, uou Olha que o pessoal quer te ajudar, papai Ajuda, papai Maninha Papai, não fica enterrando na areia Crianças, olha só Vocês tem que tomar cuidado Porque ele na frente tem o lobo do Alasca Aqui, maninha Aqui embaixo Vamos chegar muito com calma Aperto do lobo do Alasca Eu que não vou chegar lá perto Nossa, ele é tão bonito Só que parei Ah, tá tudo bem, papai É só pra ele Não, tadinho Ele tá pipotizado, papai Filhos Ele é o lobo do Alasca É o lobo secreto Papai, eu já sei Tô Lobinho Gente, vamos agora fazer a nossa aventura Pai, nós temos que cuidar com lobos e tigres no mato E piranhas no mar E leões na selva A gente tem que matar o leão de cada dia Gente, vamos subir aqui Toma cuidado Cadê vocês? Eu caí, papai Nossa, vocês estão no paraquedas A maninha tá no para Eu tô no quedas Porque eu só caí Legal Eu sou o papai Eu sou o papai Eu sou o papai Eu sou o papai Ah, não, maninha Eu sou mais seguro que o papai Bebele Vamos apostar uma corrida Vamos apostar uma corrida entre pais e filhos A gente vai seguir naquela Não, naquela trilha de off-road, logicamente Três Dois Um Vai Você roubou Eu fui para acertar as noiras Yeah, sai da presidinha Vamos Papai, vai ganhar Papai, papai Você tem que ir a mulher Vamos vencer Vamos vencer do seu irmão, maninha Puga 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 Eu vou ganhar Eu vou ganhar Não, não, não Yeah, nesse É Cheio de vitória Vamos derrubar aquela bola Simbora Você tem armas Aí eu estou sem armas Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Quem consiga tirar aquela bola Daí Você que eu quero Não, é que sim Papai Filha, você vai ver então Você vai ver então, filha Ai Meu bem Calma, tem que ser com a moto Calma aí A minha já está com a portinha Ai Perdeu o bebê Eu vou ter duas chances Aqui Tá bem Tá muito difícil Tá com uma gravada Filha, toma cuidado Para não cair daí Cuidado, bolinha Você vai cair Uou A bola de fio 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 Uou Cadê a bola? Cadê a bola? Olha que parou 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 Ela está em uma bolona Meu Deus Crianças Olha a bola caindo Nossa, não está saindo De outra família Meu Deus Cadê a bola? Tô procurando a bola A bola foi de ralo Gente Eu estou aqui embaixo A bola foi de ralo Papai desceu, maninha Vamos ter que pegar uma moto Só que não tem audiência Crianças A nossa corrida nas montanhas Foi muito divertida Mas eu acho que não é suficiente Para a nossa aventura de hoje Eu acho que nós vamos ter que fazer Mais manobras com super rampas E motos coloridas Uma do lado da onda Nossa, de herói, né papai? Olha só Eu vim aqui na bola A bola daqui embaixo do caminhão Explodiram a minha moto A minha também E agora? Ta Ta Pra você Mas vai sair muito tardia Nossa Vou ter que aplicar a injeção nele Não quebrei osso nenhum, crianças Eu estou tranquilo Já melhorei Olha lá Vocês estão vendo a bola lá no fim Eu estou vendo Peraí, peraí, crianças Parece que aconteceu alguma coisa ali Olha pra trás Olha pra trás Eu já tive motos de todas as cores De várias idades De muitas cilindradas Mas nenhuma delas Se compara com a moto do Altium É verdade Eu tenho um sentimento peculiar Pela moto do Altium Até a Marinha tá pilotando É aquela ex Quando você fala de ex você lembra dela Olha só Nossa gente, tá tendo uma obra na rua Papai Papai, é mesmo Tá tendo uma paralisação aqui, né É verdade Bom, vamos ajudar os trabalhadores Fazendo a obra pra eles Enquanto isso, pessoal, deixe seu joinha E acompanhe a gente na nossa próxima aventura Aqui no GTA Até a próxima E tchau Tchau